Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Fala mais uma aula de orientação de estudos no 2G, respondendo a Samira Rodrigues, provavelmente Rodrigues, sobre o fechamento do bimestre. Aliás, vou falar várias coisas aqui da matéria em geral, esse é o fechamento da matéria do semestre e do bimestre também. Primeira coisa, Samira, eu falei em vários vídeos, isso não é uma crítica, isso não é nada, é só uma constatação, eu falei em vários vídeos sobre, somente no começo dos vídeos, sobre nota, sobre o que é orientação de estudos, sobre como funciona e por que não tem atividade e também as atividades são o próprio PDF que eu passei. Entre aspas, tá bem, entre aspas, não obrigo você, né, tipo aquela coisa que você dá na mão, o aluno entrega e beleza. Não em orientação de estudos, orientação de estudos é uma coisa mais complicada nesse sentido. Então, faz sentido o que você falou, tá? Você que está acostumado com, ah, vou dar uma tarefa aqui, uma questão de matemática para você estudar e depois você me responde e depois você ganha nota com isso. Então, todas as matérias de contraturno, todas as matérias de contraturno são de conceito, não são de nota. Ou seja, amarelo, vermelho ou verde. Verde foi bem, amarelo foi mais ou menos, vermelho não foi muito bem, mas não reprova. Você pode tirar todas as notas vermelhas e não faz nada no seu currículo. Você não reprova em matéria de conceito, você não reprova em matéria de contraturno. Eu falei isso várias vezes. Então, eu não vou dar atividade para você por vários motivos. Primeiro, não tem matéria didática oferecida para o professor, não tem livro para administrar atividade para você. Segundo, não tem onde postar atividade a não ser o Google Sala de Aula, porque o sistema do sala, da sede aqui, desse negócio onde a gente faz aula aqui, que é o centro de mídias, não tem lugar para postar atividade. Eu tentei e não consegui postar atividade e não vai. Eu não sei como postar atividade nesse lugar e eu não vou forçar você a fazer uma atividade do Google Sala de Aulas se eu tenho esse sistema de aula aqui. Então, eu dei um perdido sim, eu dei um perdido e não postei nada. Também por que eu não postei? Porque não faz sentido eu postar uma atividade de orientação de estudo, sendo que eu não tenho ideia de que diabo você está com dificuldades. Eu não sei essa dificuldade, eu vou te orientar no quê? Eu vou dar atividade de matemática para você fazer? Você vê que você já sabe? Vou dar uma atividade de história para você fazer? Vou dar atividade do PDF que eu estava passando para você fazer? Sim, as do PDF era para você fazer, aliás. Caso você quisesse. Por que caso você quisesse? Porque eu não ia corrigir. É uma coisa muito simples que os alunos têm que atender em orientação de estudos. Tem que parar dependendo do professor. O professor não é o cozinheiro que prepara o alimento para você comer e beleza. Você tem que preparar a própria comida. O professor dá os ingredientes. Eu sou apenas o cara que dá os ingredientes. Eu não sou mais o cozinheiro. Eu não tenho que ensinar você a estudar. Nesse sentido, eu posso dar algumas dicas e você vai forçar na orientação de estudos a... Bom, eu estou falando bosta aqui em geral, mas enfim. Forçar e aprimorar o seu conhecimento. Meio que autodidata mesmo. Orientação de estudos é um mentor, é um tutor. Não é professor. Professor é a função de ensinar. Orientação de estudos é a função de estar ao lado. Você não está ensinando. Ele está acompanhando o seu autoaprendizado. O seu autoaprendizado. Eu acompanho o autoaprendizado. Eu não ensino. Porque não é matéria. Isso aqui não é física, não é química, biologia. É auxílio. Supporting. Orientação de estudos. Eletivo, outras matérias, eu não sei. Orientação de estudos é isso. Então, eu não preciso passar atividade para você responder. E você estuda sozinha. Você faz atividades para melhorar a sua aptidão básica no ensino médio. Melhorar as suas capacidades de aprendizado. Eu só estou dando suporte. Só que, você pode falar isso, mas você não mandou um oi aqui. Entrada, mandou sim. Mandou sim, estou sendo um cuzão. Você mandou algumas mensagens, mas você não mandou uma dúvida. Você não anotou as dúvidas. Eu falei uma vez, não sei se foi nessa turma, mas pega um arquivo Word, anota dúvida por dúvida, momento do vídeo, qual minuto do vídeo, qual parte, de qual vídeo, de qual dia, e pergunta. Não entendi. Como é que é para fazer? Eu fiz. Mostra o exercício, se caso você fez. Porque tem o PDF aqui. E tem sim, o PDF ali. É o PDF que eu estava trabalhando. Você lê as páginas do PDF, pesquisa ou entende o conteúdo, tira as dúvidas com o professor. De maneira, não tem nada na mão mais. Porque é online. Não tem como estar no seu lado, na sala de aula, e falar, está com dificuldade, está conseguindo. Não. Você tem que, literalmente, tomar a frente. Se você não toma a dianteira e a frente, toma a atitude, eu não posso fazer nada por você. Porque eu nem sei se você existe ou não. Eu nem sei se você está vendo as aulas ou não. Então, como você mesmo falou, você está vendo algumas aulas e não são síncronas. Porque eu não estou vendo você síncrona. Aqui, eu não conversei com você síncrona. Você conversar foi muito pouco. Você não dialogou direito ou aprofundamente. Eu estou sendo grosso, desculpa. Mas você não dialogou muito, assim, nas aulas que talvez você esteja tido aqui. E eu fiquei, no meu horário de trabalho, fazendo o que eu posso fazer, que é dar as aulas. Improvisadas. E acabei com o PDF inteiro, em um semestre. Então, não é a minha culpa que eu estou fazendo. Eu sou culpado. As aulas são ruins. Mas você também não ajuda muito. Entendeu? Eu tenho que assumir minha culpa aqui. Mas, assim, eu não vi uma dúvida densa, adequada. Você não viu as aulas perfeitamente. Você viu algumas delas. Estou sendo grosso. Perdão, Samira. Perdão. Abaquecimia. Enfim, perdão. Mas, eu não vou dar atividade. A sua nota é... Nota amarela. Porque eu não consigo nem acessar as aulas que você viu na sede. Porque a sede está toda bugada. E eu não consigo acessar as aulas que você assistiu. Porque não tem um como. Simplesmente, eu estou de mãos atadas. Então, eu não vou dar nota vermelha para você. Porque eu não posso dizer que você não fez. Ah, você está aí. Eu também não posso dar nota azul para você. Porque eu não posso dizer que você fez. Todas as aulas. É dizer. Todas que eu passei. Então, Samira. Boa tarde. Desculpa. Eu respondi aqui você. Agora eu estou em uma aula, né? Então, qualquer coisa que você quiser perguntar para mim, manda aí que eu respondo, tá? A primeira parte dos sete minutos anteriores... E você já caiu fora. Se você voltar, você me dá um oi. Se você não voltar, dane-se. Não é em relação a você. Dane-se em relação ao universo, tá? Porque é whatever. É assim que eu ia dar, mano. O aluno sai da sala e eu vou falar com a parede. Eu não sei se é problema de conexão. Perdão. Estou sendo grosseira de novo. Estou sendo maldia. Maldia. Perdão. Estou sendo muito grosseiro. Muito grosseiro. Mas, enfim. Voltando para o que eu estava falando, já que essa mira não está mais aqui. Então, manda dúvidas em uma folha de Word, ou mesmo que seja um bloco de notas, sobre as matérias, sobre os conteúdos das aulas. Tipo assim, aula do dia X. Manda um PDF lá, um bloco de notas com as dúvidas que você teve. Aí eu oriento você no plantão de dúvidas. Que é o espaço desse momento que eu oriento os alunos. Que é após a aula. Não é difícil. É só que os alunos não estão acostumados. Estão acostumados com essa dinâmica de aula de contraturno. E não estou acostumados a aulas... Nem eu estou acostumado a dar as aulas de distância, assim. E também é aquele esquema, mano. Vocês são preguiçosos pra cacete. Ah, às vezes trabalha. Tá? Estou sendo grosseiro de novo. Às vezes trabalha. Às vezes tem família. A gente tem conflitos de amizade. Conflitos de outros. Vida. Eu estou sendo bem raso aqui e simplista, tá? Não quero agredir vocês. Estou agredindo, mas não quero agredir vocês. Em relação ao empenho de vocês. E uma outra coisa. Eu falei em outro vídeo e faz mó cara. Se você não quiser fazer nada, não faz. Não vai pegar nada. Eu falei o vídeo inteiro. A introdução inteira. Faz. Foi a primeira aula desse segundo bimestre, aliás. Faz do jeito que tu quiser. Não vai pegar nada. Não quer fazer? Não quer ver? Não vai pegar nada. Você não vai ter uma vírgula de problema. Se você está fazendo essa matéria pensando que é matéria... Equívoco. A de orientação. Nos outros eu não sei. Por exemplo, isso não é matéria. É orientação. Se você está indo bem nas outras matérias e não precisa dessa matéria, não precisa nem fazer. Entendeu? Tem outros bugs dessa matéria também. Nem é todo mundo que precisa ser orientado. Entre outras coisas. Cara, eu estou puto com esse negócio. E a aula de hoje é conversa sobre estudo. Conversa sobre como estudar. O que é estudar. Para que serve estudar. E tal. E tal. Então, entrando na engrenagem. Na engrenagem. No ritmo desse tema. Sem responder mais a sua pergunta. Porque eu acho que eu já respondi a sua pergunta. Espero ter respondido. E eu sei que você prefere ver de maneira assíncrona. E as pessoas também preferem de maneira assíncrona. Porque não tem que interagir com a bosta do professor. Que é um pé no saco interagir com o professor. E o professor conversa com você. E você sente encabulado. E você sente na imediatismo de responder. Então é melhor ver depois. Tem isso também. Tem isso também. A timidez. O rancor. Essas coisas básicas de aulas. Aulas são chatas mesmo. Então é melhor ver as aulas depois. E dar um jeito. Se é caso, for o caso. Mas o caso de orientação de estudo. Nem tem que dar um jeito. Porque a aula nem é aula de verdade. Entre outras complexidades. Relativo a toda essa bagunça. A zona chamada aula de orientação de estudos. Em assíncrono. Ou em contraturno. Então perdão por qualquer coisa. Mas começando então. O que é estudar. Eu dei essa aula no 2F. E eu queria repetir ela. Mas eu não vou conseguir. É uma aula sem livro didático. E sem material base. Porque eu acabei com o material base. Eu não peguei outro material base. Eu tomei no vácuo. Então eu vou falar da experiência de estudos que eu tive. Eu falei antes na extração. Do que era estudar de acordo com a minha vida. Primeira coisa que você tem que saber. Você estuda o tempo inteiro. Está aprendendo o tempo inteiro. Você aprendeu a respirar. Meu filho. Você está estudando com o corpo. Você aprendeu a andar. Está estudando com o corpo. Aprendeu a falar. Está estudando com o corpo. O ponto é. O que é um estudo junto a uma escola? É um sistema de ensino estrutural. Entendido como entidade. Que tem um objetivo muito específico e central. Que é ensinar o senso comum. E o senso comum é o conhecimento básico da sociedade. Você vai aprender o senso comum. O senso comum da língua. O senso comum da matemática. O senso comum da história, da geografia, da geopolítica, da física, da química, da biologia, da filosofia, da sociologia, talvez. O senso comum do inglês. O senso comum da educação física. O senso comum. Só isso. Você vai ser inserido num nivelamento horizontal de identidade da infância. Aí você me pergunta. Para que, professor? Para que o senso comum? Para você ser uma engrenagem na sociedade. Para você ser programado. É uma programação. É um adestramento. É uma construção de indivíduos. É uma fábrica. Qual é a fábrica? Ela molda a sua intelectualidade e a sua perspectiva de mundo. Claro que, por ela ser uma fábrica extremamente aleatória. Cada professor é um professor. Cada escola é uma escola. Cada estado é um estado. Cada direção, coordenador, é uma direção, é uma coordenação. Cada aluno em sala de aula é uma sala de aula. Cada aula é diferente de uma da outra. Ela não é que nem você fazer uma fábrica... Sabe quando você tem um fordismo? Você pega lá. Vou fazer a peça chamada... Quer ver? Um parafuso. Esse parafuso é igual a outro parafuso. Que é igual a outro parafuso. Que é idêntico ao outro parafuso. É idêntico. É uma linha de montagem de parafuso. Um parafuso é igual a outro. Dá para ver o que é parafuso? Não sei se dá para ver. Esse parafuso está pequeno demais, né? Está com um parafuso. Não é um parafuso, não. É um parafuso. A fábrica produz parafusos. E a escola produz alunos. Alunos não são parafusos. Tem que pensar que alunos são equivalentes à letra, à obra de arte. São únicos. São pessoas. São insubstituíveis. Indivíduos. É impossível, atualmente, criar parafuso na escola. Só que toda a estrutura da escola chamada de grade de ensino é exatamente isso. É uma fábrica. O livro didático é uma fábrica. Ele visa amoldar alunos ideais. Tanto João quanto a Maria acertam e tiram 10 na prova. Tanto João quanto a Maria, quanto o Pedro, quanto o Antônio, quanto a Fátima tiram 10 na prova de matemática. Todo mundo sabe aquela matéria igualzinho. Quando eu falar 1 mais 1 é igual a alguma coisa, todo mundo responde 2. Quando eu falar 1 mais 3 é igual a tal coisa, todo mundo responde 4. Quando eu falar um elétron e um nêutron é qual? Todo mundo responde hidrogênio. O elemento com dois elétrons e dois nêutrons e dois prótons é qual? Todo mundo responde hélio. A fábrica. Fábrica cultural. Só que ela não funciona. Porque pessoas não são fáceis de programar. Não são fáceis de programar. Vai tudo bugado. Vai tudo bugado. Literalmente bugado. Aí você chega num ponto onde aquele negócio que deve ser um parafuso é um indivíduo. É um ser humano. E você na sociedade é diverso. Sente, pensa e é aleatório. Então a escola não dá conta de fazer aquilo que era o ideal dela. Fazer com que todo mundo fosse igual e cópia do cara que ensina. O professor está inserindo na mente do aluno a sua identidade. O seu conhecimento. Inserir o conhecimento no outro é inserir literalmente a doutrina do seu conhecimento. Não é só o conhecimento neutro. É a doutrina do seu conhecimento. Não tem escola neutra, filho. Não tem linguagem neutra. Não tem sociedade neutra. Tem existência, existência social. Nada é neutra. Nem a sua mãe quando ensina você ela é neutra. Ela tem um desejo de controle sobre você. E é uma moral que ela ensina você para você seguir os parâmetros familiares. Ela ensina o que é certo e errado. Errado você tocar fogo na casa. Errado você tocar fogo em si mesma. Errado você arrancar a roupa e sair pelado na rua. E é isso. Você vai aprendendo um monte de coisa. E você é uma cópia da sua mãe. Não é perfeita, mas é uma cópia biológica e cultural. Você, quando é velho, você percebe o quanto você adotou, herdou, literalmente, do comportamento do que a gente criou. E você é um mímese. É um mímese no sentido de um semelhante muito, muito próximo do pessoal que te criou. Você se comporta e acredita nas mesmas coisas. Você fala a mesma língua. Você cozinha do mesmo jeito. Você tempera a comida do mesmo jeito. Você se veste do mesmo jeito, às vezes. Você fala do mesmo jeito. Porque você é uma cópia da comunidade. Como você não está isolada na família nuclear mãe e pai, você também é influenciado por irmãos, por primos, por amigos, por escola, por professores, por ídols. Ídols é fã, que você é fã de alguém e tal. É youtuber, ator de novela, escritor, filme mediático, filme mainstream mesmo, filme da Hollywood, série, anime. Você é uma turuba de cultura. Entendeu? Você é uma mosaico de cultura. Você é uma quimera de cultura. Eu também sou. Você também é. Todos somos. Somos. E aí aprendemos isso. Então não tem cópia. Não tem cópia. Não tem como fazer uma cópia. Porque a gente vai sempre se corrompendo na vida. A vida é corruptiva. Ela corrompe a gente. Não é só a corrupção do cara que fumar maconha e você começa a fumar junto. Não é só a corrupção do cara que quer trepar e você acaba trepando com ele. Entendeu? Não é só a corrupção do cara que é metaleiro e você vira metaleiro. Ou a bolsonarista e você vira bolsonarista. A corrupção é total. Assim, tudo que você faz é corrupção. E é decadente. É decadente no sentido que é mutável. Sim, é mutável mesmo. Você pode ser comunista com 14 anos e um banqueiro aos 28 capitalista. Entendeu? Aos 28 você vai ser banqueiro. E o seu comunismo dos 14 é paga. Você pode ter uma mãe evangélica e ser ateu. Eu tenho uma família religiosa. Eu não sou religioso. Sou ateu também, mas sou religioso. Então é isso. Então você bugou. Você corrompeu a programação. Você não é uma cópia. Quando você pega uma bactéria, uma bactéria e a outra bactéria, que é o clone dela, é uma cópia dela. É idêntica a ela. É praticamente a mesma bactéria. Só mudou os elementos químicos. Quando você pega um animal simples, uma planta, uma árvore de samambaia. Samambaia não é uma árvore. Uma árvore de pau-brasil, que é o clássico pau-brasil. Uma árvore, teu DNA, que gera outra árvore. O comportamento de uma árvore e o comportamento da outra árvore é idêntico. Não tem dissonância nenhuma. Não tem, sei lá, variedade no comportamento. Aí você pega o mamífero. O comportamento de um rato é totalmente diferente de outro rato. Tem personalidade. O comportamento de um gato é totalmente diferente de um outro gato. Tem personalidade. Cachorro é a mesma coisa. Passarinha é a mesma coisa. E ser humano? É a mesma coisa. Varia. Varia das impressões emocionais, das impressões de apreensão intelectual, das impressões culturais de interação com os semelhantes. Das impressões naturais, sei lá, das mais diversas. Do alimento que come. Da água que bebe. Dos traumas que sofre. Tudo isso influencia na identidade do indivíduo. No indivíduo animal mesmo. Estou falando animal mamífero. Inclusive os humanos, porque humanos também são mamíferos. Você é mamífero também. Então a gente é diferente um do outro. Muito diferente. A gente tem irmãos. São água e vinho. Irmãos. Mesma casa. Mesmo os pais. E é água e vinho. Sabem disso. Irmãos deveriam ser muito próximos. São completamente diferentes. Eu sou muito diferente da minha irmã. Mais ou menos parecido com meu irmão. Em alguns pontos. E é isso. É isso. É complicado. Tem gente que sabe que é muito diferente. Muito diferente do irmão. Mas muito diferente. Aí é o ponto. Então aprender. O que é aprender e estudar? Estudar é viver. Escola é só um sistema, fábrica, para forçar você a ser uma engrenagem o mais próxima possível do ideal. Qual o ideal? O ideal da geração anterior. O que a geração anterior da escola criou? A geração anterior de criar a escola era o quê? Empresários, capitalistas, burgueses. Religiosos, doutrinários e propagadores de culturas específicas. Eram militares territoriais que visavam controlar o ambiente. Junto a controle ambiental e controle de comportamento com perspectivas de conhecimento e fé e doutrinas intelectuais. Junto a utilidades financeiras de consumo e outras coisas relativas ao mundo do comércio, que é a burguesia. Você tem a escola. É o tripé da escola. Burguesia, ou seja, mundo capitalista. Igreja, ou seja, mundo da cultura, do conhecimento. Ou depois da cultura científica também vira a mesma coisa. É a religião também, do mesmo jeito, que é a religião em si. E a disciplina do militar, que é a obediência. Obediência em relação à hierarquia. Quem é a hierarquia? O patrão, o padre, o pai, o rei, o governante, o policial, o juiz. Hierarquia é quem tem conhecimento e poder. Aquele que está acima. É aquele que está ensinando o abaixo da hierarquia a ser ele. Ser uma cópia dele. Então, quando você tem alguém que é um especialista em alguma coisa, um artista, um músico, ou um poeta, ou um filósofo, ele é superior na hierarquia daquele aprendiz. E o aprendiz de filósofo, ele vai usar o outro para comentar o outro. O aprendiz de marceneiro vai usar o mestre para ser um marceneiro. O aprendiz de pedreiro vai usar o mestre para ser um pedreiro. O aprendiz de médico vai usar o médico mestre para ser um médico. E a escola é isso. A escola é o mestre e o professor. O professor é o esponja, o senso comum, o básico do básico, nada especialista, que te ensina a ser gente. Junto dos pais. É para isso que serve a escola. Ensinar você a ser gente é ensinar você a trabalhar na sociedade, a ganhar dinheiro, a comprar coisas. Porque é comércio, é mercado. É ensinar você ir na igreja. É ensinar você a baixar o joelho, dobrar o joelho para a ciência. Ou baixar o joelho para a vida comunitária, com as regras comunitárias. E também é doutrina militar, doutrina de disciplina, respeito, ética, moral. Isso é escola, é a base. E o que faz a edição de estudos? Ensina a fortalecer a base. Eu sou aqui o capataz que está polindo o seu brilho. Digamos que você é um metal sujo. Um pedaço de prata sujo. Eu vou pegar lá o bagulho químico que pole prata, que eu nem sei qual é o bagulho químico que pole prata. Vou pôr num paninho e vou polir você para você ficar brilhando. E vou deixar você tinindo. Isso que eu faço. Sou orientador de estudos. Eu não crio o metal que vai compor o seu corpo. Ou seja, a prata que vai compor a sua identidade. Eu vou polir a prata que você já tem. Eu vou ornamentar a sua aparência. Mas a aparência você já tem. Eu vou inflar o conteúdo que já está ali. Eu vou pôr mais gasolina no tanque. Entendeu? Mas o tanque já está ali. O tanque é a outra matéria. O gasolina é a outra coisa. Eu vou auxiliar. Nossa, metáforas estranhas. Que bugado. Enfim, eu estou aqui de suporte. Ponto final. Sou tutor. Suporte. Ponto final. Beleza? E é por isso que não serve para nada essa matéria. Eu não sei se você precisa. Nossa, que aula horrível. Perdão aí. Perdão, Samira. Camila. Perdão, Samira. Espero que você ouça essa aula e fique puta com ela. Mais que ouça, tá? Não ergo nares nem pinares e fale essa bosta de aula. Essa bosta de professor não vou ver. Ah, você pode fazer isso também, se quiser. Não ligo. Mas se você fizer isso, você não vai nem estar vendo o que eu estou falando aqui. Não vai nem poder pensar e criticar ou argumentar. Debater o que eu estou falando. Se você não acredita, não concorda com o que eu estou falando, conversa comigo. Debata comigo. Opine. Nem você estivesse conversando com um amigo, não com o professor. Um semelhante. Alguém bosta. Digamos que sou ninguém. Não sou importante. Conversa comigo. Pergunta a coisa. Fala a sua verdade. Fala o que você acha que é verdade. Fala o que você acredita. Fala da onde veio o que você acredita. Por que você acredita no que você acredita. Me explica o que você precisa para eu ajudar. Se não explicar, eu não posso ajudar. Então, perdão por toda essa babaquice grosseira que eu falei. Parte com o tom. O tom está meio tóxico. Está meio violento. Foi mal. Desculpa mesmo. Mas, em geral, presta atenção no conteúdo e não no tom. Está ligado? Isola a bagagem tosca do como está sendo produzido. E pensa sobre o conteúdo do que está sendo pronunciado. Não joga o bebê com a água do banho. É a metáfora que fazem em filosofia. Por que jogar o bebê com a água do banho? O bebê, quando toma banho, suja a água. Você tira o bebê da banheira. Limpa o bebê. Põe uma roupinha no bebê e põe na cama. E joga a água fora. Se você joga o bebê junto com a água. Você está jogando o conteúdo que foi limpo junto com a água. Se você vê que o meu conteúdo aqui é um monte de lixo. Joga o conteúdo lixo. E tira aquilo que vale a pena. Que é o bebê da água. Se não tiver nada que vale a pena, joga tudo fora. Se você vê que não tem nada que vale a pena, joga tudo fora. Vai pelo ralo. Aí de boas. Mas se você vê que tem alguma coisa que vale a pena, essa alguma coisa tem que ser preservada. Então ignora o tom. Ignora a toxicidade. Trimar o humor. Ignora isso e vai em frente. Beleza? E manda pergunta. Sem medo. Sem medo. Eu vou responder. Espero que eu responda sem raiva. Sem ser grosseiro. E se eu tivesse no grosseiro, me avisa. Mas manda aí. Manda aí para o próximo semestre. Próximo bimestre. Porque esse bimestre acabou. Aliás, essa é a última aula. Como vocês falam aí. Essa é a última aula. Do segundo bimestre. Só no terceiro bimestre. Segundo semestre. Lá para o fim de julho. Agosto. A gente volta. Tá? Então essa aqui é a aula. Que eu vou responder você. Só lá. Um mês depois. Aí você fica de olho no chat aí. Que vai vir resposta sim. Porque eu respondo. Eu respondo em vídeo. Eu respondo em texto. Respondo, respondo, respondo. Se quiser entrar em contato por e-mail. Outras coisas. Também já deixei aí no chat. Lá em cima. Se não tem. Não achou. Está cobrindo. Você manda aí. Que eu respondo as mensagens. De e-mail e outras coisas no chat depois. Aí me manda. Me manda. Se eu me mandar. Eu não vou saber. Daí se eu não souber. Você não vai. Não vou responder você adequadamente. A aula da Sandra. Que ela grava umas aulas aqui. Com as imagens e tal. Que a aula dela é de letiva. Eu quero ver até onde ela fez a aula. Para ver se tem alguma outra pergunta. Que eu não respondi lá em cima. Antes dela fazer a aula dela. Que a Samira respondeu aqui embaixo. Aqui é a minha parte. Não. A Sandra foi a pessoa que começou depois da minha frase aqui. Na sexta-feira. E a aula dela é essa aqui também. Uma viagem pela história da arte. A aula da Sandra. Se eu não me engano. É uma aula apenas textual. Ela não tem nenhum conteúdo audiovisual. A minha aula é só audiovisual. Não tem nada textual. Tem textual também. Mas enfim. São com as outras. Mas que coisa me manda mensagem de novo. Samira. E a gente responde. Quando for possível. Beleza? Eu estou cansado já. Nossa. Estou dolorido. Deixa eu ver. Que eu posso falar mais sobre vida e estudo. Nessa aula que está toda bagunçada. Pensar um pouco. O outro cachorro do vizinho cala a boca. O cachorro enche o saco. Uma coisa psicológica. Você está inserido num contexto chamado escola. Você pensa porque está ali. Você consegue encontrar uma resposta e continuar pensando sobre ela? Infinitamente é a pergunta que eu faço. Digamos. Alguém aqui já se questionou. O que é escola? O que serve escola? Chega numa resposta. Para nada. Para arrumar trabalho. Para aprender bobeira. Para interagir socialmente. Para matar o tempo. Para cumprir regra. Cumprir norma. Para, sei lá. Aprender o conhecimento útil para a vida. Para, sei lá. Várias respostas possíveis. Pega todas elas. Anota as respostas. Investiga as respostas depois de pegar as respostas. Para que serve a escola? Qual o seu comportamento na escola? Se ela serve para essas coisas? Como você está agindo em relação a elas? Se a escola serve para dar conhecimento para você? Você está aprendendo conhecimento? Se a escola serve para fazer amigos? Você está fazendo amigos? Se a escola serve como uma opressão, uma cadeia? Você está se sentindo preso? Seja sincero consigo mesmo. Se a escola está te causando traumas. Como bullying. Traumas emocionais. Como baixa autoestima. A escola é o núcleo central de agressão e violência na sua vida. Eu vou dizer a verdade. Na minha época era. Na minha época de colegial era. Um pouco antes do colegial na verdade. Deu colegial um pouco menos. Mas um pouco antes do colegial era. Fundamental foi terrível. Então a escola é um ambiente social tóxico. Porque eu sou obrigado a ir na escola. O que acontece se eu não for na escola? Pergunta que você tem que se fazer. Se eu não tiver o diploma da escola. O que acontece comigo? Pegue exemplos de pessoas que saíram da escola. O que aconteceu com eles? Vários exemplos. Não um único só. Ah, aquele cara deu certo. Aquele cara virou, sei lá. O youtuber da vida ali. O Whindersson. Aquele cara foda. Aquele cara virou um grande cantor. Mesmo sem ser um médico completo. Não pega o pequeno exemplo. Pega o macro. Não é só aquele que brilha. Pega de mil pessoas. Pergunta com as mil pessoas. Uma, duas, três puderam ter sorte. E as outras 997? Que não fizeram ensino médio. Não fizeram fundamental. O porquê a sociedade fode com elas? É a pergunta que você tem que fazer. Porquê a sociedade está zoando com essas pessoas? Por quê? Por quê? Sério mesmo. Por quê? Por quê? Nem eu se responder. Por que a cidade é tão brutal? E violenta? E agressiva? Manipuladora? Por que, Deus do céu, você tem que ficar oito anos preso na sala de aula estudando um monte de coisa? É útil para você virar cientista, virar engenheiro, virar padeiro, virar mecânico, virar carteiro, virar encanador, virar eletricista, virar o que você quiser virar quando crescer. É útil, mas não é útil, não fizeram por você, fizeram para alguém, quem é esse alguém que foi privilegiado e teve vantagens em você ser uma engrenagem? Quem está ganhando em cima de você? É a pergunta que você tem que fazer. Em parte, ninguém, porque você é a sociedade, está cooperando e coexistindo na sociedade. Isso é uma parte do quebra-cabeça chamado comunidade. Como você faz parte da comunidade, você tem responsabilidades e também utilidades. Então, você é membro da comunidade e a sua função é trabalhar para a comunidade. Você é um servidor público. Só que você serve um público onde, dentro da estrutura do público, tem pessoas que são muito ricas e pessoas que são muito pobres. Pessoas que são patrões e pessoas que são empregados, pessoas que são donas de algumas coisas e pessoas que não têm nada. Mesmo alfabetizado e mesmo tendo um do bem na escola. Eu tenho amigos que eram incríveis, inteligentíssimos e não tiveram oportunidade na vida. Não tiveram. Estão presos na sociedade, trabalhando em empregos subalternos, ganhando um pouco mais que o salário mínimo ou menos que isso. Reféns do dia a dia, do mundo consumista, da cultura. Reféns. Vítimas. E trabalhando para alguém mais empoderado, que pode ter estudado menos ou mais, não interessa, mas que deu sorte ou não deu sorte. Alguém que tem diploma, alguém que veio de uma família rica. E era para trabalhar para a comunidade. Comunidade é neutra. Mas a comunidade real não tem nenhum pouco de neutralidade. É um caos. Um caos. A escola não forma você para virar uma comunidade. A escola forma você para ser um líder. Para ser hierárquico, para ser melhor que o outro. A escola imprime competição em você. Ela imprime valor. Nota de 0 a 10, meu filho. É hierarquia. Se você tem 10 e o outro tem 5, você é muito melhor que ele. Muito melhor. No sentido de sociedade. No sentido de existencial. Em sociedade você é considerado muito melhor que a outra pessoa. E você é o que? Mais empoderado. E você é mais rico que a outra pessoa por ter um 10. Por saber mais. Por se dominar a matemática melhor que ela. Isso garante para você, indivíduo que tira 10. Privilégios. Vantagem. Você não trabalha para a comunidade. Você trabalha para manter os privilégios. Você trabalha para manter o status quo. Você trabalha para manter o seu status de nerd tirado um 10. Você é um arrogante. Você é criado para ser arrogante. Você é criado para competir. Você é criado para controlar. Você é criado para ter um salário melhor que a outra pessoa. Para ter uma casa melhor que a outra pessoa. Para ter um carro melhor que a outra pessoa. Para ter uma esposa melhor que a outra pessoa. Isso é escola. É um ninho de injustiças. Na prática e na veia. E a diferença é oprimida, segregada. Para que não seja diversa demais. Onde aquele que é inadequado é arrebentado. Ganha nota vermelha. Ganha falta. Ganha ódio dos professores. Rancor dos professores. Porque os professores que são os adultos. Não conseguem bater uma cópia. E programar o indivíduo adequadamente. Eu falo isso com consciência. Porque eu sou professor. E eu fracasso miseravelmente. Todo santo dia. Em ensinar os alunos. Sou um professor de bosta. Eu ensino não que eu ensino errado. Mas eu não ensino. Eles serem uma cópia de mim. Eu ensino eles a serem eles mesmos. Eu ensino filosofia. Eu não ensino matemática. Eu não ensino a regra verdade. Eu ensino questionamento. Essa é a minha função. Ensinar o questionamento. Se eles aprendem. Problema é deles. Se não aprendem. Problema é deles. Mas eles não vão ser prejudicados. Pela minha moral. Ou talvez sejam influenciados também. Talvez sejam prejudicados também. Talvez eu esteja alienando meus alunos. E propagando neles. Uma cópia da minha visão de mundo. E sim. Eu estou fazendo isso. Agora. E estou fazendo isso na aula. Só que eu faço isso. Convidando eles a questionar. Convidando eles a debater. Se eles não debatem. Se eles aceitam a ideia. Se eles abaixam a cabeça. E me vêem como um governante. Como um professor. Como alguém hierarquicamente superior. Como alguém mais inteligente. Como alguém. Como um mentor. Como alguém poderoso. E copiam o meu conhecimento. Reproduzindo o meu conhecimento. Como se fosse o conhecimento deles. Não é filosofia. Eu ensinei errado. Ele aprendeu errado. Eu ensinei errado. E ele aprendeu errado. Ele quis aprender assim. Por vontade própria. Ele aprendeu errado. Porque quis. Se eu ensinei errado. E acabei ensinando. E forçando ele a aprender desse jeito. Aí a culpa é mais minha mesmo. E eu ensinei errado. Porque eu não ensinei ele a aprender. A questionar. A perguntar. A expandir as coisas. Eu ensinei ele apenas a obedecer. Obedecer. E reproduzir. Ele é uma. Literalmente uma engrenagem. Ele é uma peça no tabuleiro da sociedade. Uma peça no tabuleiro. Essa é a minha proposta de ensino de filosofia. Não fazer peça no tabuleiro. Claro. Nem fazer engrenagens. Fazer pessoas críticas. Analíticas. Livres. Questionadoras. Que interagem sem hierarquia umas com as outras. Fazem acordos comunitários e políticos. Não hierarquia. Odeio hierarquia. Eu odeio hierarquia. Sério. É uma coisa mais repulsiva ever. Eu odeio você pensar que você tem um diploma mais do que eu. Eu odeio você pensar que você sabe mais do que eu. Eu odeio pensar que você é melhor do que eu em qualquer momento. Eu odeio pensar que sou melhor que as pessoas ao redor. Eu odeio hierarquia. Eu sou eu mesmo em ponto final. E só isso. Eu não sou mais do que ninguém. E menos do que ninguém. Esse é o meu ponto. Mas as pessoas são ensinadas a serem mais do que as outras. E os meus alunos eles falam com todas as letras. E conversam com amigos. Ai, aquele aluno é burro. Ai, aquela pessoa é tosca. Aquele aluno ali não serve pra nada. É maconheiro. Reconceito. Hierarquia na veia. Detalhes de bolhas. Bolhas culturais. Eu sou melhor que o outro. Eu tenho mais do que o outro. O outro é menor do que eu. Ai, aquele menino é feio. Aquela menina é feia. Aquela roupa, não sei o que lá. É tudo isso. É tudo hierarquia. É tudo competição. É tudo olhar o outro. Entender a sua identidade. Se achar melhor ou pior do que o outro. E através dessa comparação. Oprimir o outro caso for o caso. Qual é isso? Não tira nem põe. Outros países. Outras culturas. Como é que funciona? Eu não sei. Eu sou professor do Brasil. Eu não manjo outras culturas. Eu não sei se é assim na Argentina. Eu não sei se é assim na Europa. Eu não sei se é assim no Japão. Até a mínima ideia. Eu só tô criando aqui a minha elaboração crítica. Sobre o meu ponto de vista. O meu ponto de fuga em relação à minha experiência como aluno e como professor até o momento. Isso é aprender. Aprender é virar parte da estrutura social. Se der sorte, sendo sem hierarquia, sendo comum. Se der azar, sendo engrenagem, sendo ferramenta. Sendo peça no tabuleiro, sendo comandado e controlado. Comprando coisas que você não sabe por que compra. Falando coisas que você não sabe por que fala. Acreditando em coisas que você não sabe por que acredita. Reproduzindo verdades científicas ou verdades religiosas ou verdades que você não reflete sobre elas. Reproduzindo argumentos pra justificar as verdades. Reproduzindo comportamentos que você não tem a mínima ideia do que é. Se eu perguntar pra você o que é o amor. O que é a felicidade. O que é liberdade. O que é justiça. Responde pra mim. Sem copiar e colar de ninguém. Pensando por conta própria. Com a própria cabeça. Sem ler um livro. Sem responder usando o argumento do professor ou da família. O que é liberdade, justiça. O que é amor, felicidade. O que é ódio. Responde pra mim. E aí eu vou entrar pra uma parte mais pragmática. O que é um computador. O que é uma mesa. O que é matemática. O que é um carro. Sem usar a resposta dos outros. Sem fazer par da cultura. Sem fazer par da cultura. O que é isso? Essas coisas materiais. Físicas. Responde pra mim. Aí no chat. Eu não tô falando com essa mira. Tô falando com qualquer um que vê isso aqui. Seja no chat do Centro de Mídia. Seja no chat do YouTube. YouTube que eu vou postar o vídeo um dia. Responde pra mim. Responde aí. O que é? Neutralizando a sua correspondência. A sua herança. Neutraliza a sua herança do que você herdou de respostas. Por favor. Qual é o seu nome? E por que ele é seu? Quem te deu o seu nome? E por que ele tá vinculado a você? Sabe por quê? Por que? Ele é sólido? Sua identidade de fato? Ou talvez seja questionável e relativo? É isso. Esse é o ponto da questão. De eu ensinar filosofia. E não querer ensinar... Tá conhecendo metodologia filosófica. Que é a metodologia de questionamento. Que é isso que eu tô fazendo agora. Metodologia de questionamento é você fazer todo um progresso. De estruturar o como você vê o mundo. Pensando sobre o mundo. Analisando o mundo. Imaginando possibilidades de entendimento de mundo. Criticando o mundo. Elaborando outras possibilidades de entendimento de mundo. Ad infinitum. Sem jamais parar. Sem jamais desistir. Isso é filósofo. Filósofo raiz. Filósofo acadêmico é comentador. Comentador é engrenagem também. É herança filosófica que faz comentário sobre alguém que comentou alguma coisa. Que fala de alguma coisa. Sem pensar ao certo profundamente. Ou pensando ao certo profundamente. Mas ainda sendo submisso a situações. Tem filósofo de tudo que tem tipo. Não é só comentador não. Tem filósofo originário também. E um deles pode ser você. Sem nunca ter estudado filosofia na vida. Pode ser você o filósofo originário. Ou original no caso. Você que está me ouvindo pode ser mais filósofo do que um acadêmico. Ou você que é um acadêmico pode ser sim filósofo também. Não tem nada que impeça você de ser um grande filósofo. Mesmo que você comente aos outros e faça uma trajetória de herança cultural. Enfim. De um modo ou de outro aprender no mundo. Estudar no mundo é estar na comunidade. É estar na sociedade. É estar vivo. Viver é literalmente aprender. Aí muda nos parâmetros do sistema. Estar num trabalho é aprender a trabalhar daquele jeito. Estar numa situação amorosa é aprender a se relacionar daquele jeito. Estar numa situação de escola ou aprendizado específico é aprender a lidar com aquele ambiente. Aprender o conteúdo daquele ambiente. E a eficiência daquele ambiente. É muito eficiente você ter uma fábrica que ensina alunos. É muito eficiente. Você junta os alunos no mesmo lugar. Nas mesmas coisas. Todos os mesmos indivíduos. E tchanã. Pessoas parecidas. Funciona com uma beleza. Pensa se isso não fosse assim. Como é que a gente ensinaria uns aos outros? Seu lastro comum. Sem ter uma matemática universal. Uma física universal. Uma geografia universal. Sem um conhecimento comum humano. Imagina assim. A sua família ensina que o estado de São Paulo é do tamanho de Goiás. E a família do João ensina que o estado de São Paulo é do tamanho da Bahia. A família do Pedro ensina que o estado de São Paulo é o tamanho da Amazonas. A família da Lara ensina que o estado de São Paulo é o tamanho do Japão. Qual o tamanho do estado de São Paulo? Não tem nenhuma sincronia, não tem nenhum astro de linguagem. Se cada um ensinar uma coisa, ninguém dialoga. Se o cara de Japão fizer física diferente do cara que faz física nos Estados Unidos, eles não têm diálogo, são duas físicas diferentes. É alienígena. E isso acontece, quer ver como? Em religião. O budista e o católico não têm nada a ver uma coisa com a outra. Ou, no caso, o biólogo e o... O biólogo formado em biologia e tal, e o jogador de futebol. Não tem nada a ver um com o outro. Em partes, porque o jogador de futebol usa o corpo e tal. Então, a função é uma coisa, uma coisa é outra, as coisas são diferentes. Se cada um ensinar a matemática de um jeito, a geografia de um jeito, a história de um jeito, tem infinitas histórias, infinitas matemáticas, infinitas geografias. E isso acontece mesmo. Infinitas profissões, infinitos idiomas, infinitas religiões. Isso acontece porque não é uma religião da escola. Não tem uma religião universal na escola. A mais possível na oriente médio. Então, não é Estado laico, ele é laico, ele não é religioso, né? Ele é laico, não deve ficar o oposto. É teísta. Não é Estado teísta, é laico, no caso, sem divindade direcionadora. Mas, se caso existisse uma divindade direcionadora, você aprende na escola a ser católico. Aprendendo na escola a ser católico é ensinar o senso comum da comunidade. Ou seja, você é obrigado a ser católico pela escola. E nisso, não tem diversidade de religião. O país inteiro é católico. Porque todo mundo aprende na escola que catolicismo é a religião básica. A mesma coisa da matemática. Todo mundo aprende na matemática na escola. Então, matemática é a religião universal. Religião científica do conhecimento universal. E é isso. Não tem nenhum segredo. Não tem nenhum enigma nisso. A escola ensina para você que você tem que aprender a linguagem coletiva. E tem que propagar a linguagem coletiva. Porque se você não propaga a linguagem coletiva, você é louco. Louco e sofre preconceito de segregação. Se você é analfabeto, você sofre preconceito de segregação. Se você discorda demais, sofre preconceito de segregação. Então, é isso. A escola é um ambiente de delimitação. De moldagem mesmo. De asfixia da diversidade. E é isso que ela faz. Consciência plena disso. Sendo professor. E trabalhando com os colegas que são capatados e fazem isso. E a culpa não é deles. Eles são engrenagem na sociedade também. Eles são trabalhadores. Eles são comunitários. O ponto é, eles têm hierarquia ou não têm hierarquia? Na escola tem. Mas não deveria ter. Eles tinham que ser comunidades. Comunidades. Professores são apenas conselheiros. São apenas como se fossem chefes ou pajés numa aldeia indígena. Têm um conhecimento diferenciado que ensinam para os outros sem serem mais fortes ou mais poderosos que os outros. Não tem nenhum tipo de vantagem sobre os outros. Na prática não funciona assim, tá? Não deveria ter vantagem ou ser melhor que o aluno. Na prática é difícil isso acontecer. Mas o professor devia ser um igual. Ele devia estar dialogando. Sempre dialogando. Só que aí ele tem que ensinar uma coisa que é a linguagem comum. Então ele tem que exigir do aluno um domínio da linguagem comum. Que é o português, a matemática, a história, a geografia. E a minha linguagem comum em filosofia é o questionamento. Não tem uma linguagem certa. Tem uma aventura. Uma investigação é uma aventura. Na filosofia, né? Nas outras matérias não. Nas outras matérias é um pouco mais rigoroso. Um pouco mais determinado e tal. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é, em resumo, finalizando a aula. Tem que aprender a ser livres dentro da comunidade. E propagar uma comunidade onde não tem opressão. Não tem hierarquia. Essa comunidade vai ser indiretamente anarquista e comunista ao mesmo tempo. Ela não vai ter nenhum tipo de governo. Ela vai governar um ao outro. Isso é uma utopia estranha que eu estou dizendo aqui. Mas ela vai acabar caindo nisso. Quando você tem uma anarquia ou um comunismo intrínseco. Ou um nicho comunitário. Tipo assim. Entre dez pessoas. E essas dez pessoas não mandam um no outro. Essas dez pessoas cooperam e coexistem. E têm funções na sociedade. Elas aceitam e elas têm uma linguagem comum. Isso é uma sociedade perfeita. Ninguém é triste, ninguém é feliz. Todo mundo tem o que tem. Tem o que tem e tem o que quer. Quando a sociedade vai expandindo. Vai criando outros poderes. Lideranças. Egoísmos. Vaidades. Entre outras coisas. Aí aquela sociedade que não é mais de dez pessoas mais. Mas é de duzentas. Tem um lá que tem mais bicho. Tem outro que tem mais planta. Tem outro que tem mais minério. Tem um que sabe fazer uma coisa. O outro sabe fazer outra. Beleza. Ok. Mas ele vai começando a desnivelar. Desnivelar por quê? Ah, eu sou bom nisso. Então vou cobrar mais caro. Aí ele começa a acumular. Ele acumula poder. Acumula habilidade. Acumula status. Ele acumula talvez até vantagens e controle sobre os outros. Pessoas que não têm. Aí ele tem mais terras. Então você tem que plantar na terra dele. Ah, não. Ele tem mais soldados. Porque ele tem mais amigos. Então você tem que obedecer a ele. Senão você apanha. Ah, não. Ele tem mais alimento. Pecuária. Mais bichos. Então você tem que fazer uma amizade com ele para comer o bicho que ele vai te oferecer para você sobreviver. Entre outras coisas. Cria hierarquia. E a comunidade fica toda cendida e bambiando. Não tem distribuição igualitária. Não tem acordos políticos justos. Isso é o tópico. Não estou falando que isso dá para chegar em um nível desse. Nem adeias indígenas ou cidades bonitinhas funcionam perfeitamente. Mas é... Sociedades ameríndias. Sociedades aborígenes. Sociedades do círculo ártico. Do círculo polar ártico. Sociedades diversas. Primitivas não. Primordiais. Sociedades primárias. Primárias no sentido de primordiais. Sem preconceito. Aí as sociedades são mais não hierárquicas. A nossa sociedade capitalista comercial é hierárquica para caramba. 100% hierárquica. Isso é um ponto central para você entender como você faria um exercício mental para entender uma cultura onde não tivesse nenhum tipo de opressão ou violência. E onde tudo aquilo que você desejasse, você pudesse conseguir. É insano assim. A sua literatura e extrapolação filosófica que você consegue ver isso na prática. É como se fosse igual a todo mundo, sabe? Se é melhor ou pior. Se todo mundo respeitasse todo mundo também, né? Se é melhor ou pior. E compreendesse todo mundo da maneira que compreende e tal. É bem complicado falar essas coisas. Mas é isso, pessoas. Essa é a aula de hoje. Tem um minuto só. As outras duas são plantão de dúvidas. Eu sou preguiçoso. E maus aí, qualquer coisa. Principalmente Samira, perdão mesmo. Qualquer coisa. Vou colocar aqui o plantão de dúvidas para você. A aula está dada. Se quiser ver, veja. Se não quiser ver, não veja. Não reclame. Se quiser tirar dúvida, tire. Se não quiser tirar dúvida, não tire. Está de boas. Espero que eu não esteja constrangendo você falando desse jeito. Porque eu estou falando de qualquer jeito aqui. Estou falando de maneira meio livre. Mas não é para constranger ninguém. Estou aberto mesmo, tá? A dúvidas e outras coisas. Manda aí que eu respondo. Até que eu leia aqui já o plantão de dúvidas. Qualquer coisa você me dá uma resposta aí. Mas é isso. Tem mais 30 segundos de aula só. E eu vou ficar aqui nos dois plantões, tá? Fazendo as coisas da sede. Se a sede funcionar direito. Ou lendo alguma coisa. Ou vendo um anime. Não sei. Beleza? É isso aí. Obrigado pela presença. E até semana. É... É o terceiro bemestre, tá? Ficar em julho ou agosto. Valeu aí. Até mais. Falou, pessoal. Até mais. Pessoal do YouTube, OBS. Grato pela presença. Desculpa qualquer coisa também. Valeu aí pela força. E falou, pessoal. Até breve aí. E aí E aí E aí